Já não vivo, só penso. E o pensamento é uma teia confusa, complicada, uma renda sutil feita de nada, de nuvens, de crepúsculos, de vento. Tudo é silêncio, o arco-íris é cinzento, e eu cada vez mais vaga, mais aliada, percorro o céu e a terra aqui sentada, sem uma voz, um olhar, um movimento. Terei morrido já sem o saber? Seria bom, mas não, não pode ser. Ainda me sinto presa por milaços, ainda sinto na pele o sol e a lua, ou se a chuva cair na minha rua, e a vida ainda me aperta nos seus braços.